Então rapaziada, vou fazer um teste aqui no PS2, a pedido do nosso amigo Token aí, que ele queria saber se esse acessório aqui, o PS2 to HDMI funciona, em junção com esse acessório aqui que é o conversor, esse conversorzinho aqui que converte HDMI para VGA, né, testei com esse motor, testei com outro, né, não funciona, infelizmente não funciona. Eu vou colocar aqui o HDMI 2 aqui, ó, no PS2, e vou colocar aqui rapidão, vou ligar tudo aqui, calma galera, que eu tô usando uma mão só, vou mostrar pra vocês, eu coloquei aqui, vou colocar no videogame, atrás do videogame ali, correto, liguei atrás do videogame, certo, agora eu venho aqui, ó, eu preciso de alimentação, então vou botar na fonte aqui, ó. E esse HDMI, nossa, bagulho de cabra aqui, esse HDMI que tá saindo de lá, ele tá entrando na minha placa de captura que tá aqui, eu vou ligar aqui minha placa de captura, certo, vai ligar ali, certo, agora eu vou usar aqui, vou ver se reconhece aqui rapidinho. Que aí ele tá convertendo direto do HDMI lá, ó, tá transformando em HDMI e do HDMI tá entrando na placa de captura. Se reconhecer aqui certinho, vai sair ali, ó, certo. Ó, não reconheceu também, ó, porque é um conversor conversando com o outro, entendeu, ó, sem sinal, ó, deixa eu desligar aqui. Porra, imbecil, liga o videogame, né, beleza, vamos lá, vou ligar aqui de novo agora, é que eu tinha desligado pra desmontar o cabo, deixa eu ligar aqui de novo. Pronto, vou botar pra procurar de novo. Que eu desliguei o videogame, eu vou derrancar os cabos, né, captura. Aí bugou, quando buga assim, foi isso aqui. Pronto, vou botar pra procurar de novo. Beleza, não, pelo jeito, não tá reconhecendo, né, galera, não tá passando sinal, né. Deixa eu calcular de novo aqui, ó lá, sem sinal, tá vendo. Vai ter que ir. Ó, reconheceu já, ó. Viu, reconheceu o som. Então. Conversou HDMI. Converte pra, é... Pega o sinal, transforma HDMI, HDMI reconheceu pela plaga de captura e a imagem tá aqui. A imagem, agora, Marcos, pergunta, a imagem é boa? Galera, a imagem é nítida demais, velho. Vai ser uma melhor... Deixa eu ver. Quando eu falo pra galera que eu não gosto do controle do PS2, do formato, do digital, aí os caras, ah, não sei o que, eu gosto do formato do controle, mas o digital da Sony eu sempre achei horrível. Se dá uma olhada aqui no meu digital, ó, eu modifiquei ele, ó, eu fiz ele, eu colhei uma peça por cima do digital, ó. Eu gosto de jogar jogo de luta e eu acho esse digital que é horrível. Então eu colhei em cima aqui um outro digital em cima, tá vendo. Beleza, eu vou colocar aqui um jogo qualquer aqui, eu vou colocar um... Um GTA... GTA 4 aqui. Tropa de Elite, não, GTA 4. GTA 4, galera, do PS2, ó, o tempo de carregamento que tá no HD interno, né? FAT usando HD interno. Tempo de carregamento, apertei o botão, ó. Então pra quem vai jogar no FAT, não quer gastar muito com conversores caros, Né? Aquele adaptadorzinho já resolve pra você jogar em TV, HDMI. Se você for utilizar esse conversor pra jogar no VGA, esse conversor aqui não funciona. Certo? Ó, já carregou o jogo, que isso? Vai. Deixa eu iniciar o jogo ali. Ó, 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 a velocidade load time, ó. Comecei a carregar barra, ó. Ô, Nico Bellic. Hum. 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 Já está funcionando Bem rapaziada Vocês podem ver que a tela está preta O que significa que não pegou Eu utilizei esse aqui que é o HDMI To VGA Ele entra o HDMI No caso está sendo HDMI lá E entrando aqui e saindo para o monitor Mas não deu resultado A ligação está com a fonte de alimentação Não deu resultado Agora, o que significa Aquele conversor em junção com esse aqui Não vai funcionar Nem com esse aqui E também Nem com esse aqui Não funciona Não work Não work, beleza? Não funciona Então Pode ser descartado esses dois conversores aqui Vamos tentar a última solução, beleza? Bem galera Deu resultado aqui usando os conversores aqui Como a galera pede aqui Eu vou e faço Então eu testo os conversores Teste as maneiras Tudo certinho Para poder trazer o melhor Esse tipo de conversor aqui Eu tenho todos Se eu não me engano É, eu acho que eu tenho todos sim Eu só não me engano Eu só não tenho desse para VGA Mas se eu não tiver também Eu vou comprar também Praticamente eu tenho todos esses aqui também Porque eu compro para fazer teste Então galera O que eu fiz aqui? Vamos entender O cabo normal do Play 2 Que é esse amarelinho aqui Chamado de RCA Eu coloquei na entrada Do AV 2HDMI Certo? Ele sai do Play 2 E entra nesse adaptador Lembrando que ele tem que estar ligado A alimentação dele Tá galera? Não esquece Liguei o RCA No 2HDMI Que sai um cabo HDMI E entrou no HDMI 2VGA Que ele converte do HDMI com VGA Agora deu resultado Agora deu imagem pelo menos Naquele eu não tinha dado imagem Vamos testar aqui galera Vamos ter uma pele aqui Vocês podem ver que ele cria um Um embaraço de imagem Quando troca Por quê? Porque aí quando tem esse embaraço aí Se chama trelaçado A imagem tá trelaçada Entendeu? E se é ruim Se é bom Trelaçado Dependendo do resultado Você vai ver essas linhas aí Nos jogos né? Ó Mas a imagem tá perfeita A imagem tá muito bonita A pele tá carregando aí Certo? Utilizando esse esquema aqui Galera Tá mó bagunça aqui Quando eu for fazer esse teste aqui Tô fazendo esse teste aqui Pro meu amigo Toquinha Aí ele pediu pra mim Pra mim fazer esse teste aqui E é um teste Que vai ficar pra vocês também Eu vou executar aqui também O mesmo jogo Pra gente ver o resultado Que é o GTA 4 Beleza? Então Eu vou nem fazer corte Pra depois Devo fazer assim Ai Editor Não funciona não Sempre tem aquele chorão né mano Os caras criticam O trabalho da gente A gente faz uma Uma parada legal Pro retro game Sempre tem aquele chorão A gente já tá acostumado Então a gente já sabe Como laçar eles Lembrando que eu tô utilizando Um monitor antigo Pra caramba E tá até com a tela Esbranquiçada aqui ó Parece que tá faltando Uma tela Monitor antigo Mas cadê o som Galera Os monitores Não tem som Se por acaso Você tiver uma caixinha Você vai pegar aqui Esses dois de áudio E colocar no seu som No seu subúvio Onde for Porque na verdade Você vai precisar Só disso aqui galera Tocou ele Deixou Você vai precisar Só da imagem lá Esses dois cabos de áudio Vocês podem colocar Onde vocês quiserem Em qualquer lugar Beleza Em caixinha de som Qualquer lugar Pra vocês tirarem Então O importante aqui No monitor É a imagem O som é separado Eu só botei lá Só pra demonstrar Beleza Eu vou apertar aqui O botão Pra começar logo o jogo Vocês podem ver Que o jogo Tá funcionando Tranquilamente Galera A minha câmera Que eu uso pra filmar Ela tá com problema Na imagem Então a imagem Não tá tão legal Então eu peço desculpa Pra vocês aí Mas é o que tem Pra hoje O importante é a informação Não é Não é a qualidade em si O importante é trazer Trazer qualidade é bom também Mas é o que tem pra hoje Infelizmente No canal de hobby É assim mesmo A gente faz as coisas De acordo Que dá pra fazer O jogo tá carregando Normalmente Não tá com som Porque eu já falei O cabo de som Não tá ligado Só a imagem Esse monitor Não tem som Nele As caixinhas Que tem aqui As caixinhas Não funcionam mais Ela parada De funcionar Então nem adianta ligar Você poderia pegar O que? Você poderia colocar Aqui Esses negócios Tem uns P2 Deixa eu ver Se aparece aqui Aqui é o P2 Aqui Tá vendo? Eu ia pegar o P2 E jogar o P2 Aqui e o P2 Lá Tá rodando normalmente Mas Tá pra jogar Galera Vai ter um pequeno Input lag Vou ser sério Pra vocês Mas Sinceridade Eu sou um cara chato Eu sempre falo isso Eu sou um cara chato Pra mim tem que estar 100% Jogos como GTA San André Sei lá Oscar Face Vai rodar legal Mas jogos tipo Tecngofite Que você precisa De uma alta velocidade Eu sou um cara Muito chato Talvez vocês nem percebam Mas eu Tô tentando jogar Com a mão Por isso que tá Tão ruim Então tá funcionando Aí galera Bem galera Vou finalizando por aqui Vou mostrar a gambiarra Aqui de novo Você vai utilizar Dois Eu testei O outro Testei esse aqui Não consegui resultado Com esse Mais pra frente Se eu conseguir resultados Diferentes Eu vou estar trazendo Pro canal Certo Não consegui com esse também O resultado que eu consegui É só uma mistura Desse aqui É o To HDMI Ele vai pegar o RCA E jogar pra HDMI Jogando HDMI No HDMI To VGA Beleza galera Então espero que tenham curtido Não esquece de deixar aquele like Se é novo no canal Seja bem vindos Desculpa a imagem da câmera Que a câmera tá ruim A gente faz o que pode Mas tá bem bonito Tá bem nítido Vocês podem prestar atenção É que a câmera não vai pegar Mas tá bem nítido Tem borrão nenhum Dá pra jogar tranquilamente E o som Vocês podem até plugar aqui Um headset De P2 E funcionar normalmente Beleza Forte abraço a todos Até o próximo Agora eu vou ter que Olha a bagunça que eu fiz aqui Pra fazer esse vídeo Mas vocês entenderam Ah mas é que eu vou ter que ficar Com essa bagunça aí Não galera Vocês podem simplesmente pegar Esses plug Colocar aquela fita dupla face Tá vendo aqui atrás Coloca a fita dupla face E lá atrás do monitor Grudar lá atrás do monitor E vai ficar tudo escondido Os cabos lá atrás Simples Cuidado a solução E os caras vão aplicar comigo Filha da mãe Como é que eu vou sair dessa área aqui Senão Os caras vão acabar metendo bala em mim São os vascaínos Não ali é os vascaínos mesmo Os caras estão de roupa do Vasco Então sai daquela área perigosa Valeu galera Tamo junto Bem galera Deu resultado aqui Usando os conversores aqui Como a galera pede aqui Eu vou e faço né Então eu testo os conversores Teto as maneiras Tudo certinho Pra poder trazer o melhor Esse tipo de conversor aqui galera Eu tenho todos Tá Se eu não me engano É acho que eu tenho todos sim Eu só não me engano Só não tenho desse pra VGA Mas se eu não tiver também Eu vou comprar também Praticamente tenho todos esses aqui também Porque eu compro pra fazer teste né Então galera O que que eu fiz aqui Vamos entender O cabo normal do Play 2 Que é esse amarelinho Que é chamado de RCA Né Eu coloquei na entrada Do AV 2 HDMI Certo Ele sai do Play 2 E entra nesse adaptador Lembrando que eles tem que Tem que estar ligado A alimentação deles Tá galera Não esquece Liguei o RCA No 2 HDMI Que sai um cabo HDMI E entrou no HDMI To VGA Que ele converte Do HDMI To VGA Agora deu resultado Agora deu imagem Pelo menos Naquele Naquele Não tinha nada de imagem Vamos testar aqui galera Um toquei o OPL aqui A gente pode ver Que ele cria Um 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 Embaraço de imagem Quando troca Por que Porque aí Quando tem esse embaraço Aí Se chama Trelaçado A imagem Tá trelaçada Entendeu E se é ruim Se é bom Trelaçado Dependendo do resultado Você vai ver Essas linhas Aí nos jogos Né Ó Mas a imagem Tá perfeita A imagem Tá muito bonita A pele Tá carregando Aí Certo Utilizando esse esquema Aqui ó Galera Tá mó bagunça Aqui Quando eu for Faço esse teste Aqui Tô fazendo esse teste Aqui pro meu amigo Toquinha Aí pediu pra mim Pra mim Fazer esse teste Aqui E é um teste Que vai ficar Pra vocês também Eu vou executar Aqui também O mesmo jogo Pra gente ver O resultado Que é o GTA 4 Beleza Então Eu falei Fazer corte Pra depois Ele me fazer assim Ai Editor Não funciona não Sempre tem aquele chorão Né mano Os caras criticam O trabalho da gente A gente faz Uma parada legal Pro retro game Sempre tem aquele chorão A gente já tá acostumado Então a gente já sabe Como laçar eles Lembrando que eu tô utilizando Um monitor antigo Pra caramba E tá até com a tela Desbranquiçada aqui Ó Parece que tá faltando Uma tela Não Monitor antigo Mas cadê o som Galera Os monitores Não tem som Se por acaso Você tiver uma caixinha Você vai pegar aqui Esses dois de áudio Aqui e colocar No seu som No seu subúvio Onde for Porque na verdade Você vai precisar Só disso aqui Galera Tocou ele Deixou Você vai precisar Só da imagem Lá Esses dois cabos De áudio Vocês podem Colocar onde Vocês quiserem Em qualquer lugar Beleza Em caixinha de som Qualquer lugar Pra vocês Tirarem Ó Então O importante Aqui no monitor É a imagem O som É separado Eu só botei lá Pra demonstrar Beleza Eu vou apertar Aqui o botão Pra começar logo o jogo Vocês podem ver Que o jogo Tá funcionando Tranquilamente Galera O meu A minha câmera Que eu uso pra filmar Ela tá com problema Na imagem Então a imagem Não tá tão legal Então eu peço Desculpa pra vocês Mas é o que tem Pra hoje O importante É a informação Não é Não é a qualidade Em si O importante É trazer Trazer qualidade É bom também Mas é o que tem Pra hoje Infelizmente No canal de hobby É assim mesmo A gente faz as coisas De acordo Que dá pra fazer O jogo tá carregando Normalmente Não tá com som Porque eu já falei O cabo de som Não tá ligado Só a imagem E esse monitor Não tem som nele As caixinhas Que tem aqui As caixinhas Não funcionam mais Ela parada de funcionar Então nem adianta ligar Não Você poderia pegar o que Você poderia colocar aqui Esses negócios Tem uns P2 Deixa eu ver Se aparece aqui Aqui é o P2 Aqui Tá vendo Eu ia pegar o P2 E jogar o P2 Aqui Tá rodando Normalmente Tá pra jogar Galera Vai ter um pequeno input lag Vou ser certo Pra vocês Mas Sinceridade Eu sou um cara chato Eu sempre falo isso Eu sou um cara chato Pra mim tem que estar 100% Jogos como GTA San André Sei lá Oscar Face Vai rodar legal Mas jogos tipo Taking of Fight 90 Taking of Fight Que você precisa De uma alta velocidade Eu sou um cara Muito chato Talvez vocês nem percebam Mas eu Eu tô tentando jogar Com a mão Tá galera Por isso que tá tão ruim Então tá tudo funcionando Aí galera Bem galera Vou finalizando por aqui Vou mostrar a gambiarra Aqui de novo Você vai utilizar Dois Eu testei o outro Testei esse aqui Não consegui resultado Com esse Mais pra frente Se eu conseguir resultados Diferentes Eu vou estar trazendo Pro canal Certo Não consegui com esse também O resultado que eu consegui É só uma mistura Desse aqui É o 2HDMI Ele vai pegar o RCA E jogar pra HDMI Jogando HDMI No HDMI 2 VGA Beleza galera Então espero que tenham curtido Não esquece de deixar aquele like Se é novo no canal Seja bem vindos Desculpa a imagem da câmera Que a câmera tá ruim Né A gente faz o que pode né Mas tá bem bonito Tá bem nítido Vocês podem prestar atenção É que a câmera não vai pegar Mas tá bem nítido galera Não tem borrão nenhum Dá pra jogar tranquilamente E o som Vocês podem até plugar aqui Um headset De P2 E funcionar normalmente Beleza Forte abraço a todos Até o próximo Agora eu vou ter que Olha a bagunça que eu fiz aqui Pra fazer esse vídeo Mas vocês entenderam Ah mas é que eu vou ter que ficar Com essa bagunça aí Não galera Vocês podem simplesmente pegar Esse plugzinho Colocar aquela fita dupla face Tá vendo aqui atrás Coloca a fita dupla face E lá atrás do monitor Grudar lá atrás do monitor E vai ficar tudo escondido Os cabos lá atrás Simples Eu ainda dou solução E os caras vão aplicar comigo Filha da mãe Como é que eu vou sair dessa área aqui Senão Os caras vão acabar Metendo bala em mim São os vascaínos Não ali é os vascaínos Os caras estão de roupa Do Vasco Então Vou sair daquela área Que é a areia perigosa Valeu galera Tamo junto Fui Então rapaziada Testando Testando aqui Acabei vendo outra situação Como o PSAV2HDMI Ele pega o sinal E joga Teoricamente Para 1080p O RCA Eu joguei Nesse conversor Que não funciona Com Que não funciona Com esse aqui Esses dois Não são compatíveis Que é o PSAV2HDMI Certo Mas esse aqui O RCA O AV2HDMI Com esse conversor Funciona E deu mais Agora vamos ver O seguinte Vamos ver se funciona Aqui galera Deixa eu colocar O PEL aqui Lembrando que Esse monitor meu Aqui é o mais Porcaria Antigão Na HP Antigo pra caraca Se funciona Nesse meu aqui Que é muito antigo Pode ter certeza Que no monitor De você Vai funcionar Tranquilo Beleza A imagem Tá linda Galera É porque eu falei Da minha câmera Lembra Tá tendo O foco Aqui É Tá bonito Tá bonito Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui um jogo Deixa eu colocar O GTA O GTA O GTA Tá escuro pra caraca O GTA É bem escuro Eu vou colocar O GTA 3 O GTA 3 é um jogo Mais claro Lance do som A mesma coisa Não muda nada Tá galera Em relação a Querer o som Você vai ter que Arrumar uma caixinha Extra É A imagem Tá normal Tá bonita As cores Estão Iguais Estão normais É galera Eu vou falar Pra vocês Eu tô achando Muito bonito Apesar De achar Que a qualidade Desse acessório Sozinho Em uma TV Que tem A HDMI O resultado É melhor Mas Como nós estamos Convertendo Pro VGA A imagem Tá inferior A essa aqui Mas Tá uma imagem Muito boa Deixa eu começar O jogo aqui Rapidão A imagem Tá muito boa Sério mesmo Aí Esse jogo Um pouco Ele começa No primeiro dia Que é noite Isso é louco É Tá bonito Galera Deixa eu colocar Um outro jogo Colorido Aqui Rapidão Coloquei o Turoque Aqui Né galera Rapidão Turoque é um jogo Mais colorido Pra gente ter Uma noção De cores Apesar Que eu tô achando Um pouco Mais escuro Que o normal Me parece Porque O canal O O sistema RCA É um pouco Escuro Comparado Com o componente É A imagem Tá muito Bonita Galera Vou ser Sério Pra vocês Tá muito Legal Eu só Tô notando Deixa eu botar New Game Aqui Rapidão Deixa eu botar No início Do game Galera Que tem Um Cortar Aqui Iniciando Aqui Ó É É É É o que eu falei Pra você Galera Eu sou Um cara Chato Dá pra sentir Um mínimo De um lag Muito Pequeno Mas dá pra jogar Tranquilmente Seriedade Se você não for jogar Num jogo competitivo Que você vai Ter que ter Mil segundos De diferença É atacar o cara Assim Atacar o cara Sem as duas mãos Não dá não Os caras Vai me matar Vou tentar fugir Tá bonito Galera Sinceridade Tá bonito O gráfico Tá colorido As cores Estão exatas Não é um Resultado Melhor Do que se você Jogasse Uma trilhão De tubo Sinceridade Resultado Tá melhor De que Uma trilhão De tubo Isso aí Não tem dúvida Entendeu Ou igual Ou igual Ou melhor Entendeu Tá bem colorido As cores Estão legais Não estão estourados Os detalhes Bem Finalizando É isso aí Galera Novo resultado Nós arrumamos Também Pode ser possível AV2HMI E Esse aqui Beleza Ou Também Esse aqui Também Que era o De qualquer forma Vai ter que ser usado Esse aqui O AV2HMI Em junção Com esse aqui Que transforma HDMI Para VGA Ou Esse HDMI Para VGA Também Que é o HDMI2VGA De qualquer forma Esses conversores Aqui tem a mesma 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 situação Fazer a mesma coisa E esse aqui Que vai fazer a mágica Que é transformar Em HDMI Beleza Maicon Mas eu não consigo De direto Para VGA Galera Eu acho que Eu acho que Eu não tenho certeza A não ser Que vocês arrumassem Um que seja RCA Para VGA Até agora Eu não vi nenhum Desse Se tiver Entendeu Eu não tenho Esse modelo Beleza Aí vocês pesquisam Aí mais Resultado positivo Nós tivemos Foi AV2HMI Com o conversor HDMI Para VGA Ou AV2HMI Com o conversor HDMI To VGA Resultado Monitor Jogo no monitor Ali Check Beleza Espero que tenham curtido Agora deixa o like Beleza Tamo juntos Valeu